Eu respiro tentando encher os pulmões de vida Mas ainda é difícil deixar qualquer luz entrar Ainda sinto por dentro toda a dor dessa ferida Mas o pior é pensar que isso um dia vai cicatrizar Eu queria manter cada corte em carne viva A minha dor em eterna exposição E sair nos jornais e na televisão Só pra te enlouquecer Até você me pedir perdão Eu já ouvi cinquenta receitas Pra te esquecer Que só me lembram que nada vai resolver Porque tudo, tudo me traz você E eu já não tenho pra onde correr O que me dá raiva Não é o que você fez de errado Nem seus muitos defeitos Nem seu jeito fútil de falar da vida alheia Nem o que eu não vivi aprisionado em sua teia Que me dá raiva São os seus beijos E o que eu tinha sonhado pra nós São seus olhos e mãos São seus olhos e mãos e seu abraço protetor É o que eu tinha sonhado Meu amor Eu já ouvi cinquenta receitas pra te esquecer Que só me lembram que só me lembram Que só me lembram que nada vai resolver Porque tudo, tudo me traz você E eu já não tenho pra onde correr Eu já ouvi cinquenta receitas pra te esquecer Que só me lembram que nada vai resolver Porque tudo, tudo me traz você E eu já não tenho pra onde correr